Olá, eu sou Fabrício Venâncio e esta é mais uma reprogramação mental repleta de afirmações positivas para te ajudar a atrair dinheiro e prosperidade para a sua vida. O universo é muito abundante. A falta está apenas na mente das pessoas e por meio dessa reprogramação você pode desbloquear as barreiras que o impedem de prosperar financeiramente. Agora lembre-se, esta ferramenta não é uma forma mágica, sendo assim, entre em ação quando vierem ideias e planos que possam te levar ao resultado esperado. Esta reprogramação com certeza irá te ajudar a mudar sua mentalidade, mas como já dito, se você quer ter mais dinheiro é preciso que entre em ação. Por isso, eu te convido a conhecer o nosso treinamento, onde você aprenderá a fazer dinheiro pela internet, trabalhando uma hora por dia e usando apenas o seu celular. Para saber os detalhes, clique no link da descrição do vídeo. Agora, vamos começar. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 7. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. 7. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 8. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades do sofrimento. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. 8. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 8. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 8. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. 9. Eu sou grato e muito feliz por isso. 9. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 10. Eu atraio de todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 10. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 11. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 11. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 12. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 12. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 13. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 14. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 14. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 15. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 16. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 17. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. 18. Ser rico é meu estado natural de ser. 19. Sou grato e muito feliz por isso. 20. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 20. Eu atraio de mim e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginou. 21. Eu atraio de mim e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginou. 21. Eu atraio de mim e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginou. 22. Gratidão. 21. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 22. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 23. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 24. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 25. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 26. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 27. Eu agradeço ao universo. 28. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente simples. 28. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 28. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 29. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando-me com sentido. 29. Eu sou gratidão para receber as coisas boas da vida. 29. Ser rico é meu estado natural de ser. 29. Sou grato e muito feliz por isso. 30. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 31. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 30. Gratidão. 31. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades do subústico. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e imensos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por toda a vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Sim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por toda a vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu atraio de todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidões. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Oito Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Quatro Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Quatro Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por todo o mundo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Sim, ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos erros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os nossos. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por toda a vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os nossos. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os nossos possíveis. Sete, ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Sete, eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando o símbolo. Eu estou disponível para receber todas as boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênção da minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades do sofrimento. Sete, eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou o tímido e o merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente simples. Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em mim. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou crescedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por toda a vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da dor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênção da minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por todos. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente lindas. Quatro. Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Sete. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os nossos possíveis para receber as boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos da minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por todas as minhas necessidades. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu atraio de todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. Manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente simples. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades do suprosto. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque soube nesse amor. Quanto mais agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente limpas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 1. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou um crescedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 5. Eu atraio de mim os sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente negras. Mais o ar. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 5. 2. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 7. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por toda a vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Dois, ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Oito, eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Oito, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser você. Eu amo partilhar toda a prosperidade. Eu estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Sim, ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Oito. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Sete. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Cinco. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os nossos possíveis para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser rico. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Sete. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Cinco. Dois. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Quatro. Quatro. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Cinco. Dois. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Sete. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por todos. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Dois. Mais surgem motivos. Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando o seu futuro. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Quatro. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Cinco. Dois. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por todos os meus sonhos. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os seus. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu atraio de mim. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os seus. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Quarto, eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e imensos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Quarto, eu sou o típico e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente sims. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em mim. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Sim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Sim. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Quatro. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por todos os outros. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente imensa em ti. Quatro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Cinco. Dois. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Sete. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os nossos possíveis para receber as boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por todos os meus sonhos. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu atraio de todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente simples. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratida. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em mim. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades do susto. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente limpas. Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Quatro. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Um. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por toda a vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu sou grato e muito feliz por isso. 1. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 2. Eu atraio de todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 4. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente melhores. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 2. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente limpas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 6. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 8. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em sua vida. 8. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 8. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 9. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 9. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 10. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. 11. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 11. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 12. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 12. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 13. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 14. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em pessoas verdadeiramente ricas. 14. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 15. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 16. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 17. Ser rico é meu estado natural de ser. 17. Eu sou grato e muito feliz por isso. 18. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 18. Eu atraio de mim e manifesto a minha felicidade. 19. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 19. Gratidão. 20. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. 20. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 21. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 21. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 22. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 23. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 23. Eu agradeço ao universo. 24. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 25. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 26. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 27. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 27. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 27. Ser rico é meu estado natural de ser. 28. Sou grato e muito feliz por isso. 28. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 29. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 29. Gratidão. 30. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 30. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 31. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 32. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 32. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 33. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 33. Eu agradeço ao universo. 34. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 35. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 35. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 36. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 37. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. 37. Ser rico é meu estado natural de ser rico. 37. Sou grato e muito feliz por isso. 38. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 38. Eu atraio de mim. 38. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 39. Gratidão. 39. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 40. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 40. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 41. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 41. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 41. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 42. Eu agradeço ao universo. 42. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 42. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 42. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 42. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando o que sou disponível para receber as coisas boas da vida. 43. Ser rico é meu estado natural de ser. 43. Sou grato e muito feliz por mim. 44. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 45. Eu atraio de mim. 45. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 45. Gratidão. 46. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 47. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 47. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 48. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 49. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 49. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 50. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 50. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 51. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 51. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando as pessoas possíveis para receber as coisas boas da vida. 51. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 51. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 52. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 52. Gratidão. 53. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 53. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 54. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 55. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 55. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 56. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 56. Eu agradeço ao universo. 57. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 57. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 57. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 58. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os cinco. 58. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 58. Ser rico é meu estado natural de ser. 59. Sou grato e muito feliz por isso. 59. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 59. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 59. Gratidão. 59. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênção da minha vida. 59. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 59. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 60. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades do sonho. 60. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 61. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 61. Eu agradeço ao universo. 62. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 62. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 62. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 63. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 63. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 63. Ser rico é meu estado natural de ser. 64. Sou grato e muito feliz por isso. 64. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 65. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 64. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênção da minha vida. 65. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 65. Eu sou o tipo e o merecedor de prosperar financeiramente. 66. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 66. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 66. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 67. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 67. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 67. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 68. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 68. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 68. Ser rico é meu estado natural de ser. 69. Sou grato e muito feliz por isso. 69. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 69. Eu atraio de todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 69. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos da minha vida. 70. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 69. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 70. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 70. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 70. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 71. Eu agradeço ao universo. 71. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente sim. 72. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 72. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 73. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. 73. Eu sou sustentável para receber as coisas boas da vida. 74. Ser rico é meu estado natural de ser. 74. Sou grato e muito feliz por isso. 75. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 75. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 75. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos da minha vida. 76. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 76. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 76. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 77. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 77. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 77. Eu agradeço ao universo. 77. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 78. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei. 77. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 78. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. 79. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. 79. Ser rico é meu estado natural de ser. 80. Eu sou grato e muito feliz por isso. 80. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 80. Eu atraio de mim todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 80. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos da minha vida. 80. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos da minha vida. 81. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 81. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 81. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 82. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 82. Eu agradeço ao universo por toda a vida. 82. Eu admiro que me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 83. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 83. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 84. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. 85. Eu estou disponível para receber as coisas boas da dor. 85. Ser rico é meu estado natural de ser. 85. Sou grato e muito feliz por isso. 85. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 85. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 85. Gratidão. 86. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos da minha vida. 86. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 87. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 87. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 87. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 87. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 87. Eu agradeço ao universo. 88. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 88. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 88. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 89. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 89. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 89. Ser rico é meu estado natural de ser. 90. Sou grato e muito feliz por isso. 89. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 90. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 90. Gratidão. 90. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos da minha vida. 91. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 91. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 91. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 91. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 91. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 92. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 92. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 93. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 94. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 94. Ser rico é meu estado natural de ser. 95. Sou grato e muito feliz por isso. 95. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 95. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 96. Gratidão. 96. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 97. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 97. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 97. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 97. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 97. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 97. Eu agradeço ao universo. 97. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 97. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 97. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 97. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 98. Eu sou disponível para receber as minhas boas da vida. 98. Ser rico é meu estado natural de ser. 99. Sou grato e muito feliz por isso. 99. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 99. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 99. Gratidão. 99. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 99. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 99. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 99. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 99. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 99. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 99. Eu agradeço ao universo por todas as minhas necessidades. 99. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 99. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 99. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 99. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 99. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. 99. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 99. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 99. Eu atraio de todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 99. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 99. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 99. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 99. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 100. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 100. Eu agradeço ao universo. 100. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente altas. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Eu sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 100. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 100. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 100. Eu agradeço ao universo. 100. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente simples. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Eu sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 100. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiro. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades do subúrbio. 100. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 100. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 100. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Eu sou остановa. 100. Eu sou responsável. 100. Eu souagan. 100. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. 100. Eu atraio multipleto a sua vida. 100. Eu sou gratamente no sentido. 100. Eu sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu sou gratu. converting this man aeton Transmessual. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 1. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 2. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 3. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 4. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 5. Eu agradeço ao universo. 6. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza. do que jamais imaginei ser possível. 7. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 8. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 9. Eu estou disponível para receber as coisas boas da noite. 10. Ser rico é meu estado natural de ser. 11. Sou grato e muito feliz. 11. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 11. Eu atraio de mim. 12. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 12. Gratidão. 13. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 14. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 15. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 15. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 15. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 16. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 17. Eu agradeço ao universo. 18. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente melhores. 18. Eu atraio dinheiro com facilidade. 19. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 19. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 20. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 21. Ser rico é meu estado natural de ser. 21. Sou grato e muito feliz por isso. 21. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 22. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 22. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. 23. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 23. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 23. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 24. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 25. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 25. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 26. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 26. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 27. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. 27. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. 28. Ser rico é meu estado natural de ser. 29. Sou grato e muito feliz por isso. 29. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 29. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 29. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 30. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 30. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 31. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 31. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 32. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 32. Eu agradeço ao universo por toda a vida. 33. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 34. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 35. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 35. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 36. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 37. Ser rico é meu estado natural de ser. 37. Sou grato e muito feliz por isso. 38. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 39. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 40. Gratidão. 41. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 41. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 41. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 42. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 42. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 43. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 43. Eu agradeço ao universo. 44. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 44. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 44. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 45. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 45. Por dois, eu Cultura e eu compartilhar os outrosullahs e seu povo da vida. 46. Ser rico é meu estado natural de ser. 47. Eu frago האל C. Sua raiva e preach j mounteis na hora para ser. 44. Sou grato e muito feliz por isso. 48. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 46. Eu atraio timido. 487. Todos meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 47. Agora o último número que nos sahamấm entre as pessoas há muito gratitude. 48. Eu agradeço ao universo para o universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Sim, ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou o digno e o merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por toda a vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por si. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou o digno e o merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou o digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os cinco. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênção da minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7 4 Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 7 Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7 Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida. E manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 5 Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4 Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5 Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo, porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo todo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente simples. Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 8 Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade, ajudando-me. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 5 Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em mim. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei. Seja possível. 4 Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Sim. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Sim. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Quatro. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por todas as cidades, sete, sete, mais surrogas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Sete. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser em ti. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades do sofrimento. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou rico e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênção da minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 5. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 5. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando-me. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 5. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 5. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa da minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 5. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 6. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades do subústito. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 8. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou crescedor. Eu agradeço ao universo por todo o universo. 10. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 11. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do universo. 11. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 12. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. Sou disponível para receber as coisas boas da vida. 13. Ser rico é meu estado natural de ser. 14. Sou grato e muito feliz por isso. 15. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 15. Eu atraio de mim. 17. 18. 20. 20. 20. 20. 20. 21. 21. 22. 22. 22. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 22. 23. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 27. 27. 28. 28. 29. 30. 30. 30. 33. toda a minha prosperidade, estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 5. Ser rico é meu estado natural de ser, sou grato e muito feliz, por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 5. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 4. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 5. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente melhores. 7. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 5. 2. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 7. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 7. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 7. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 9. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 10. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 10. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. 11. Ser rico é meu estado natural de ser. 11. Sou grato e muito feliz por isso. 12. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 12. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 12. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 13. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 14. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 15. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 16. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em pessoas verdadeiramente ricas. 17. 18. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 18. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 19. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 20. 20. 22. 22. 22. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 23. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 24. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 24. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 25. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 25. 26. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 24. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 28. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 28. O que eu fico é meu estado natural de ser. 29. Sou grato e muito feliz por isso. 29. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Eu atraio de mim. 30. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 30. Gratidão. 30. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 30. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 31. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 32. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 34. Eu agradeço ao universo. 35. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 35. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser você. 36. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 36. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 37. Ser rico é meu estado natural de ser. 38. Sou grato e muito feliz. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 40. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 40. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 40. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 41. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 42. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 42. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 43. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 45. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 46. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 47. 48. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 48. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. 50. Ser rico é meu estado natural de ser. 51. Sou grato e muito feliz por isso. 51. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 52. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 52. Gratidão. 57. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. 58. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 52. 53. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 53. 54. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 54. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 55. 56. 56. 56. 57. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 58. 59. 60. 60. 62. 62. 62. 62. 68. Eu atraio dinheiro comサícias e recorre tie luck, architecto e todelare, amest excepting. 67. 24. 65. 81. 54. 53. 55. 高el Anderson. 86. 54. 45. 57. 33. 81. reborn! Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando o futuro. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênção da minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu atraio de todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou o digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu atraio de todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por toda a vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente sims. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando-me. Eu sou sustentável para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em mim. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou crescedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando-me. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e imensos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por toda a vida. Eu admiro que me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando-me. Estou disponível para receber as coisas boas da dor. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente lindas. Quatro. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser do que sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grande. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente simples. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Oito. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa da minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades do seu custo. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou precedor. Quatro. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Quatro. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. Sou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Cinco. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Eu sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 5. Eu atraio de todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 4. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 5, eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente grandes. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os nossos. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os nossos. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto eu mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por toda a vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por toda a vida. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Sim, ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 1. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 8. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 7. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 5. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser rico. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 8. Eu atraio de mim os sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 7. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 5. 2. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 4. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 5. 2. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 7. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo por todos os outros. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Mais surgem motivos. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 5. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por mim. 5. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 5. Eu atraio de mim. E todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 5. Gratidão. 6. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 7. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 8. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 9. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 10. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais ritmo. Eu tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 11. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 12. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando as pessoas possíveis para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. 14. Sou grato e muito feliz por isso. 15. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 16. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 17. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 19. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 19. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 19. 20. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 20. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 21. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 21. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 22. 22. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 22. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 23. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os cinco. 23. 24. É meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 25. 25. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 26. 26. 26. 28. 28. 29. 30. 30. 31. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 32. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 32. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 33. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 33. 33. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 34. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 33. 34. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 35. 35. 35. 36. 36. 36. sou grato e muito feliz por isso. 35. 36. 37. 39. 40. 40. 40. 40. 40. 44. 40. 40. imensos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou o tipo e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. Eu sou digno e merecedor de prosperar e prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o outro tipo porque sou merecedor. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente sim. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. 7. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. Gratidão. 5. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em mim. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 7. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 7. Eu estou disponível para todos os outros. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 7. Eu agradeço ao universo. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei. 7. Seja possível. Seja possível. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. 8. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 9. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 10. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 10. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 11. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 11. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 12. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando. 12. Eu estou disponível para receber as coisas boas da 2. Ser rico é meu estado natural de ser. Sou grato e muito feliz por isso. 13. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 15. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 16. Gratidão. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. Quanto mais agradeço, mais surge motivos para estar grato. 17. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 17. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 17. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 18. Eu agradeço ao universo por todas as cidades. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente. 19. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 20. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 21. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 21. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. 21. Ser rico é meu estado natural de ser. 22. Sou grato e muito feliz por isso. 22. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 23. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 23. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. 24. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 24. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 25. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 25. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 26. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 27. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 27. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 28. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 29. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 29. Ser rico é meu estado natural de ser. 30. Sou grato e muito feliz por isso. 30. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 31. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 31. Gratidão. 32. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. 32. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 33. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 33. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 34. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 35. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 35. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 35. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 36. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 37. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 38. Eu sou disponível para receber as minhas boas da vida. 38. Ser rico é meu estado natural de ser em ti. 39. Sou grato e muito feliz por isso. 39. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 39. Eu atraio de todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 39. Gratidão. 40. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. 40. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 40. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 41. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 41. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 41. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 42. Eu agradeço ao universo por toda a vida. 42. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 42. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 42. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 43. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 43. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. 44. Ser rico é meu estado natural de ser. 45. Sou grato e muito feliz por isso. 44. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 45. Eu atraio de todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 45. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. 45. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 46. Eu sou rico e merecedor de prosperar financeiramente. 47. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 47. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 48. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 49. Eu agradeço ao universo por toda a vida. 49. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 49. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 50. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 51. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 52. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 52. Ser rico é meu estado natural de ser. 53. Sou grato e muito feliz por isso. 53. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 54. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 54. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensas em minha vida. 54. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 55. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 55. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 55. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 55. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 55. Eu agradeço ao universo. 55. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente simples. 55. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 55. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 55. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 55. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. 55. Ser rico é meu estado natural de ser. 55. Sou grato e muito feliz por isso. 55. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 55. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 55. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. 55. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 55. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 55. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades do subústito. 55. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 55. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 56. Eu agradeço muito. 56. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 57. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei. 57. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 58. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 58. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. 58. Ser rico é meu estado natural de ser. 59. Sou grato e muito feliz por isso. 59. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 59. Eu atraio de mim. 59. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 59. Gratidão. 59. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. 60. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 60. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 61. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 61. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 62. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 62. Eu agradeço ao universo. 63. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 63. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 63. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 64. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 64. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. 65. Ser rico é meu estado natural de ser. 65. Eu sou grato e muito feliz por isso. 65. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 65. Eu atraio de todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 65. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 66. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 66. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 67. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 67. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 68. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 69. Eu agradeço ao universo. 69. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente lindas. 69. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 69. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 70. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 70. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. 71. Ser rico é meu estado natural de ser. 72. Sou grato e muito feliz por isso. 72. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 73. Eu atraio de muitos sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 73. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 74. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 74. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 75. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 75. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 75. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 75. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 75. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 76. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 76. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 76. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. 77. Ser rico é meu estado natural de ser. 77. Sou grato e muito feliz por isso. 77. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 78. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 78. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 79. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 79. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 79. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 79. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 79. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 80. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 80. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 80. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 80. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 80. Ser rico é meu estado natural de ser. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 80. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 80. Gratidão. 80. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 80. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 80. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 80. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 80. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 80. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 80. Eu agradeço ao universo. 80. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80. Eu atraio dinheiro com facilidade. 80. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 80. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 80. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 80. Ser rico é meu estado natural de ser. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 80. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 80. Eu atraio de mim. 80. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 80. Gratidão. 80. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 80. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 80. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 80. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 80. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 80. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 80. Eu agradeço ao universo. 80. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 80. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 80. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 80. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 80. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 80. Ser rico é meu estado natural de ser. 80. Sou grato e muito feliz por isso. 81. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 81. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 81. Gratidão. 81. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 81. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 81. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 82. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos erros. 82. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 83. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 85. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 86. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais ritmo. 85. Eu tenho mais certeza do que jamais imaginei ser possível. 85. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 86. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os dos nossos. 86. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 87. Ser rico é meu estado natural de ser. 87. Sou grato e muito feliz por isso. 87. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 87. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 88. Gratidão. 87. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e mensagens em minha vida. 88. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 88. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 89. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 89. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 89. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 89. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 89. Eu atraio dinheiro com facilidade. 89. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 89. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 89. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando o que estou disponível para receber as coisas boas da vida. 90. Ser rico é meu estado natural de ser. 90. Sou grato e muito feliz por isso. 90. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 91. Eu atraio de mim. 91. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 91. Gratidão. 91. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 91. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 91. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 91. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 91. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 91. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 91. Eu agradeço ao universo. 92. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 92. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 92. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 93. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando as pessoas possíveis. 93. Ser rico é meu estado natural de ser. 94. Sou grato e muito feliz por isso. 94. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 95. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 95. Gratidão. 95. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 95. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 96. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 96. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 96. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 97. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 97. Eu agradeço ao universo. 97. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 97. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 97. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 97. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os cinco. 98. Eu sou disponível para receber as coisas boas da vida. 98. Ser rico é meu estado natural de ser. 99. Sou grato e muito feliz por isso. 99. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 99. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 99. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 99. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 99. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 99. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades do sonho. 99. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 99. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 99. Eu agradeço ao universo. 99. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 99. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 99. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 99. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 99. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 99. Ser rico é meu estado natural de ser. 99. Sou grato e muito feliz por isso. 99. Eu confio que o universo sempre atenderá às minhas necessidades. 99. Eu atraio todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 99. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 99. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 99. Eu sou o tipo e o merecedor de prosperar financeiramente. 99. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 99. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 99. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 99. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 99. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 99. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 99. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 99. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 99. Ser rico é meu estado natural de ser. 99. Sou grato e muito feliz por isso. 99. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 99. Eu atraio de todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 99. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade e bênçãos em minha vida. 99. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 99. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 99. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 99. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 99. Eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedor. 100. Eu agradeço ao universo. 100. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente sim. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade e agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei ser possível. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. 100. Estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros. 100. Eu amo partilhar para receber as coisas boas da vida. 100. Ser rico é meu estado natural de ser. 100. Sou grato e muito feliz por isso. 100. Eu confio que o universo sempre atenderá as minhas necessidades. 100. Todos os meus sonhos, objetivos e desejos são instantaneamente atendidos. 100. Eu agradeço ao universo por toda a prosperidade imensa em minha vida. 100. Quanto mais agradeço, mais surgem motivos para estar grato. 100. Eu sou digno e merecedor de prosperar financeiramente. 100. Eu tenho muito dinheiro para as minhas necessidades e muito para as necessidades dos outros. 100. Eu estou disponível para receber as coisas boas da vida. 100. Eu atraio prosperidade de todo o tipo porque sou merecedor. 100. Eu agradeço ao universo. 100. Eu admiro e me inspiro em pessoas verdadeiramente ricas. 100. Eu atraio dinheiro com facilidade. 100. E agora tenho mais riqueza do que jamais imaginei. 100. Eu amo partilhar toda a minha prosperidade. Estou bem com a peIP! 100. Eu manifesto a minha felicidade. 100. O que sempre..." 500. Eu amo partilhar... Legenda Adriana Zanotto